Tudo começou com uma denúncia de que alguns indivíduos estariam em um automóvel Astra e também em uma moto no interior de uma propriedade rural às margens da vicinal Pedro Vicentini embalando drogas e que depois iriam distribuir os entorpecentes na cidade. Diante as informações, as equipes da polícia militar se deslocaram até a vicinal e começaram a realizar uma operação visando abordar os veículos alvos da denúncia. Em dado momento, a equipe deparou-se com uma moto com as mesmas características da denúncia e que ao avistar os PMs, o condutor saiu em fuga. Em acompanhamento à motocicleta que fugia, as equipes também avistaram o carro denunciado. Nele havia dois ocupantes que após receber o sinal da moto, também empreenderam em fuga. As equipes se dividiram e o comando da Força Patrulha conseguiu abordar o motociclista. Uma outra equipe seguiu em busca do Astra, que em alta velocidade, ao tentar adentrar uma propriedade rural, acabou perdendo o controle da direção e capotando por várias vezes, só parando no interior de um canavial. Mesmo com o carro completamente destruído, os dois ocupantes feridos abandonaram o veículo e se embrenharam no canavial. Na fuga, dispensaram a mochila com mais de um quilo de pasta base de cocaína. Para detê-los, foi solicitado apoio de outras viaturas e um cerco foi montado no canavial. Mas os dois fugitivos não foram localizados. No local foi encontrado também o valor de 700 reais em dinheiro. Toda a matéria está sendo apresentada no plantão policial, onde está feito o flagrante de trava de entorpecentes. Ainda nesta ocorrência, outra equipe retornou à propriedade rural um antigo pesqueiro. E em nova vistoria, os militares encontraram objetos usados para embalar entorpecentes. O caseiro de 58 anos, que estava na propriedade, foi detido para averiguação. Após o término das diligências, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o delegado de plantão deliberou pela prisão em flagrante do jovem que conduzia a motocicleta pelo crime de tráfico e a associação ao tráfico de drogas. O indivíduo onde foram encontrados os tijolos de maconha e o dinheiro, e que está foragido, foi indiciado também pelos mesmos crimes, tráfico e a associação ao tráfico. O outro homem, que estava no veículo e fugiu, a polícia não conseguiu sua identificação. Os dois veículos utilizados na prática do delito, o carro e a moto, foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Siretran. Esta ação começou na noite e terminou no início da manhã. Contou com quase todo o efetivo da polícia militar, que estava em trabalho no momento. A polícia civil agora deverá dar continuidade às investigações. A polícia civil agora deverá dar continuidade às vezes. O que é isso?